Então gente, boa tarde. Meu nome é Matheus Videro, sou advogado da empresa Beto Bitta. A gente já havia marcado essa live para 11 horas da manhã e eu tive alguns problemas técnicos aqui de forma que eu só consegui acessar agora, tá? Bom, o que nós vamos abordar aqui nessa live de hoje, tá? Vamos ver aqui as pessoas estão acessando. Bom, o objetivo dessa live, gente, é a gente abordar alguns temas da contemporaneidade, tá? Com esse problema da Covid-19. Bom, está afetando de forma geral a nossa sociedade, principalmente aí o setor econômico, tá? Então, isso obviamente está refletindo em todas as esferas sociais. E o objetivo dessa live é poder dar um parecer jurídico para vocês no intuito de auxiliar na dúvida que você deve tomar aí durante a vida, nesse período de quarentena, tá? Abordaremos aqui alguns temas importantes com essa Covid-19, como por exemplo aí refletindo na esfera do direito civil, refletindo na esfera do direito do trabalho, refletindo também na esfera do direito de família. Por quê, gente? Porque quando ocorre aí algum tipo de calamidade como esse, obviamente reflete em todos os setores da sociedade, tá? Então, todo problema aí social, todo problema econômico e que atinge aí o mercado de uma forma geral vai refletir consequentemente em toda a sociedade, tá? Então, nosso objetivo aqui é, com essa live, tentar resguardar vocês de problemas futuros, tá? Estamos num cenário aí bem atípico, uma situação jurídica que nunca a gente havia passado aqui na esfera do Brasil, tá bom? Bom, o objetivo então, gente, é claro que vocês vão participar dessa live. A intenção nossa é que a gente consiga tirar aí a maior possibilidade de dúvidas possíveis, tá? Então, na medida que vocês forem assistindo a live, havendo algum assunto de interesse, alguma dúvida, podem mandar as perguntas que eu vou tentar, na medida do possível aqui, respondê-las, tá? Claro que se tiver ao meu alcance e aí a gente conseguir, de fato, sanar essa dúvida, esse questionamento. Bom, então preparei um script aqui pra vocês, no intuito de a gente adentrar nos assuntos mais importantes, tá? Dessa Covid-19, em relação, obviamente, às questões jurídicas, tá? Bom, pessoal, para começar, há de início, a gente há de observar que essa Covid-19, essa questão da quarentena, o isolamento social, vem refletindo sobre maneira no comércio, tá? E aí temos que tecer alguns comentários acerca dessa questão econômica que o Brasil está ultrapassando, tá? Bom, vale frisar, vale frisar que muitas pessoas aí estão, obviamente, sendo afetadas diretamente com essa questão da quarentena. E o que a gente tem a dizer em relação a isso? Bom, aquelas pessoas que têm aí contratos, tá? Então, vou falar diretamente para aquele microempresário, para aquela revendedora, para aquela distribuidora, que tem o seu comércio diretamente afetado, a gente deve tecer alguns comentários. Bom, primeira observação que eu trago. Ah, Matheus, eu tenho um comércio, eu tenho uma loja, tá? E com essa determinação municipal e estadual também, para que o comércio fique todo fechado, eu estou sofrendo diretamente, não estou conseguindo sequer ir honrar os meus compromissos financeiros mensais. Como, por exemplo, água, luz, o próprio aluguel, tá? Desse imóvel aí que eu ocupo, não estou conseguindo pagar. E aí, qual seria a melhor alternativa, qual seria a melhor saída durante essa situação? Bom, gente, há de se ressaltar que quem tem comércio, tá? E quem, obviamente, precisa, é locatário, ou seja, precisa pagar aquele aluguel mensal, devo trazer uma seguinte observação para vocês. Existe um projeto de lei, tá? De um senador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, Esse projeto de lei possibilita, inclusive, que durante um determinado período, deixe de se pagar o aluguel, tá? O aluguel mensal ali, para quem tem aquele comércio. Ou também, eventualmente, o aluguel para uso residencial. Qual a proposta desse projeto? Vale ressaltar que esse projeto de lei ainda não virou lei propriamente dita, tá? Então, ainda está tramitando. E qual seria essa proposta? Que aquelas pessoas que ocupam imóvel, que são, portanto, inquilinas, tá? Que são, aí, locatárias de um determinado imóvel, terão uma carência, aí, para poder pagar durante esse período da pandemia, que seu comércio está fechado, e, obviamente, a pessoa não vai ter condições de arcar com aquele aluguel. Então, vai ter um período, um período para poder arcar com esses alugueis, tá? O projeto de lei traz a seguinte proposta. Que até o mês 10, portanto, até outubro de 2020, fiquem suspensos os pagamentos de aluguéis. E, a partir de outubro, ou seja, no mês de novembro de 2020, essa pessoa possa pagar de forma parcelada, tá? E até 20% por mês. Ou seja, a partir do mês de novembro, a pessoa pagaria a fatura do mês, mais uma parte das faturas que ficaram em aberto. Ou seja, pagaria a mensalidade mais 20%. Essa é uma proposta, tá? Não está ainda em vigor. O que é que diz também esse projeto de lei? Que, durante esse período, não haja despejo, tá? Não haja um aliminar para despejo. Por quê? Se aquela pessoa não está conseguindo pagar aquele aluguel, de igual forma, não pode ser despejado, tá? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? É um projeto de lei, tá? Não tem ainda um... Não se tornou efetivamente uma lei, mas entendo que, nesse momento, a gente deve prezar pela razoabilidade, pelo bom senso. Então, quem tem aí a sua loja, quem tem seu comércio, quem tem até a sua residência e mora de aluguel, precisa pagar esses aluguéis, mas não tem condições, porque o seu comércio está fechado, a pessoa está sem poder trabalhar, o que é que eu sugiro? Procure o proprietário, procure o locador, procure aí essa pessoa que você fez esse contrato, e tente entrar em um acordo. Diga, olha, não estou conseguindo, locador, pagar os aluguéis durante esse período, tá? Efetivamente, estou sem condições financeiras, estou sem dinheiro, por conta dessa pandemia, então, gostaria de negociar esses aluguéis, tá? Então, por exemplo, não vou ter condições de pagar os aluguéis no valor que a gente contratou durante esse período aí da quarentena. Então, seria razoável, seria razoável as partes conversarem, as partes entrarem em um consenso, e durante o período da quarentena, que essa pessoa não terá condições de pagar, efetivamente, o locador ser flexível, tá, gente? Não quer dizer que essa pessoa vá deixar de pagar os aluguéis, tá? De fato, a pessoa está usando o imóvel, a pessoa está aí, efetivamente, fazendo aí aquele, juiz daquele contrato, então, claro, que esse contrato precisa ser pago. Mas, na atual conjuntura do comércio brasileiro, pode ser que a pessoa não tenha condições de pagar. Então, o proprietário exigir o pagamento, ou exigir que a pessoa saia do imóvel durante esse período da pandemia, não nos parece razoável, tá? Então, o ideal seria o quê, gente? Conversar, conversa com o seu locador, tá? Se você, que está me assistindo aí, for o locador, for o dono do imóvel, e tem o seu imóvel aí locado para alguém, seja flexível, tá? E se precisa, nesse momento, entender que essa questão aí atual é uma questão sem precedentes, tá? Nunca ocorreu no Brasil da forma que está ocorrendo. Então, comércio fechado de uma forma geral, muitas empresas aí demitindo os funcionários, enfim, vamos ser solidários uns com os outros nesse momento e tentar entender o lado do próximo, tá? Minha... Minha... Portanto, a minha sugestão jurídica seria um acordo entre as partes durante esse período. Então, quem tem contrato de aluguel vigente, está sem condições de pagar o aluguel, a minha sugestão, sugestão jurídica, tá? Chama outra parte, chama o locador, tá? Então, locatário e locador conversam, inquilino e dono do imóvel, ajustam durante esse período da pandemia o valor que seria mais razoável para os dois. Faz aí um aditivo contratual, tá? Portanto, o documento que as duas partes assinem para ficarem aí resguardados de questionamentos futuros da outra parte, tá bom? Os dois assinam, gente, e aí vocês fazem esse aditivo para que durante esse período da pandemia quem aí, aquela representante, aquela distribuidora ou aquela pessoa que tem um imóvel aí de aluguel não tem condições de pagar, faz aí um acordo, tá bom? Com o seu proprietário, com o proprietário daquele imóvel para dar tudo certo, tá? Ah, Matheus, mas nem sempre vai ser um diálogo fácil, tá? Às vezes aí o proprietário do imóvel que eu loco, ele é totalmente intransigente, não tem um fácil diálogo, não tem condições nenhuma de entrar em um acordo com ele. Ele está exigindo pagamento, diz que eu tenho que pagar, se eu não pagar, eu vou ser retirado do imóvel. E aí, o que eu faço? Gente, se não houver opção nenhuma, se não houver possibilidade aí de um acerto entre as partes, aí, inevitavelmente, vai ter que haver uma ação judicial, tá? E o que é que diz a lei sobre essa questão? Gente, o próprio Código Civil, o próprio Código Civil traz aí a teoria da imprevisão, que é quando aquele contrato poderá ser revisto, por uma questão de, por exemplo, caso fortuito ou motivo de força maior, tá? Então, era uma coisa imprevisível, o locatário não sabia que o seu comércio ia ficar fechado por uma determinação aí dessa pandemia, e aí, não teve como honrar seus compromissos financeiros, não teve como pagar aquele aluguel, efetivamente. Poderá, portanto, entrar com a ação revisional, tá? De aluguéis, ação revisional daquele aluguel, pedindo aí para que, durante esse período, o valor do aluguel seja reduzido, tá? Essa seria, gente, a atitude mais drástica. Então, surgiram sempre o diálogo entre as partes. Estamos num momento aí conturbado do nosso ordenamento jurídico, então, seria mais razoável uma conversa entre as partes, tá? Oriento a ação judicial só se não houver mais nenhuma possibilidade de diálogo. Ah, Matheus, é até difícil o diálogo com ele diretamente, então, contrata a pessoa até que seja um advogado para poder intermediar essa negociação, mas sem precisar, gente, ajuizar uma ação nesse momento, tá bom? Ajuizar a ação só se não tiver mais nenhum jeito, tá? Então, essa questão que eu queria trazer para vocês aí é voltada aos pagamentos de aluguéis, tá? De quem aí efetivamente precisa pagar o aluguel, precisa pagar as suas despesas mensais, mas não tem condições nesse momento, não tem dinheiro porque o fluxo abaixou sobremaneira ou até reduziu a zero porque não tem como vender durante esse período, tá bom? Então, seria a minha sugestão. Outra questão que eu queria abordar com vocês, gente, é o que tange auxílio emergencial, tá? Quem é autônomo, tá? Quem é profissional liberal, quem está desempregado, quem é maior, tá? De 18 anos e não tem uma renda familiar de três vezes o valor do salário mínimo, né? Que seria três mil reais e cento e trinta e cinco, bem como também não tem uma renda per capita, ou seja, uma renda por cabeça equivalente a quinhentos e vinte e dois reais, essas pessoas poderão pleitear e o auxílio emergencial, tá? Então, digamos que, ó, Matheus, não tenho condições nenhuma de trabalhar, houve essa questão aí da quarentena, temos que ficar em casa, mas eu sou uma revendedora, eu não tenho carteira assinada, eu sou uma autônoma, ou então eu sou um profissional liberal, ou efetivamente estou desempregado, e aí o que que eu faço? Gente, ou e portanto aí o auxílio emergencial, essas pessoas vão ter direito a três parcelas, tá? De seiscentos reais, portanto, podendo chegar o valor aí até de mil e oitocentos reais, tá? Até duas pessoas da mesma família podem pedir conjuntamente aí esse valor, é, e seria um auxílio aí, uma oportunidade para aquele que está sem poder trabalhar por conta da pandemia, tá bom? Então, minha orientação para quem é autônomo, para quem é profissional liberal, e não está podendo trabalhar nesse momento, faz aí o requerimento, gente, do auxílio emergencial, já inclusive tem um aplicativo do, da Caixa Econômica Federal, que você consegue baixar do seu celular, e, é, fazer jus a esse benefício, tá bom? Fazer esse requerimento que deverá ser pago aí já nos próximos dias, tá? Então, recapitulando, gente, quem tem direito a receber esse benefício, é, microempreendedor individual, o MEI, também tem direito, tá? Aquele que está desempregado, tem direito, aquele que não tem carteira assinada, profissional aí, informal, tem direito, aquele que é profissional autônomo, aquele profissional aí, que trabalha por conta própria, tem direito também, e aqueles também, contribuintes individuais da Previdência, tá? Todas essas pessoas, gente, tem o direito ao benefício emergencial, tá bom? a pessoa tem que ser maior, tá? E se tiver algum membro da família que receba aí mais de 3.135 reais, aí, obviamente, essa pessoa não vai poder receber o benefício, tá certo? Quem é funcionário público também, não poderá receber esse benefício, tá? Então, aqui eu tenho pra dizer aí, acerca do auxílio emergencial, pra aquelas pessoas que, porventura, estejam precisando, estejam aí sem conseguir ganhar dinheiro nenhum durante esse período da pandemia, vai poder fazer ajuda a esse auxílio aí do governo, tá certo? Bom, gente, é, o áudio tá legal aí, tá dando pra escutar e ver, tudo tranquilo, tá cortando, assina aí, por favor, quem puder, dá um legalzinho aí, para informar que o áudio tá tranquilo, tá certo? Havendo aí a necessidade, eu posso colocar o fone de ouvido se vocês não conseguirem aí escutar, tá bom? bom, bom, gente, é, vamos adentrar agora em um ponto importante que seria as questões relacionadas ao consumo, tá? Questões relacionadas aí ao direito do consumidor. Ah, Matheus, durante esse período aí da pandemia, eu tive vários problemas, inclusive, não estou conseguindo, por exemplo, pagar a minha faculdade, não estou conseguindo pagar a minha escola, a creche do meu filho e por aí vai. Bom, é, o que eu tenho a dizer em relação a isso, gente? O que eu tenho a dizer em relação a isso? Bom, é, em relação, em relação aí aos contratos de consumo, tá? De igual modo, a teoria da imprevisão poderá, é, aí, ser alegada, tá? Portanto, por conta do caso fortuito, força maior, alguns, alguns, é, pagamentos no que tange a relação de consumo podem ser suspensos. Quais são eles? Quais são eles? Gente, é, em relação à faculdade, em relação à faculdade e escola, por exemplo, não oriento que suspenda o pagamento. Por quê? Porque houve uma determinação aí do MEC, tá? Houve uma portaria, portaria aí, é, que determinou, gente, que, é, aquela faculdade ou aquela escola poderá, durante esse período da pandemia, ofertar ensino à distância, tá? Portanto, é AD. Então, obviamente, as faculdades estão se moldando, as escolas também, para tentar aí, continuar essa prestação do serviço de educação, tá? De qual forma, Matheus? Bom, é, as faculdades e escolas estão disponibilizando aí, lives, é, alguns outros métodos aí, remotos, de continuarem com o ensino, tá? Então, por exemplo, é, você estuda na faculdade, e a faculdade teve que fechar as portas, mas continua aí, através do ensino online, a prestação daquele serviço. Bom, se aquele serviço está sendo prestado, gente, se aquele serviço está sendo prestado, obviamente, você está consumindo, e você deverá pagá-lo, tá? E aí, tem pessoas que questionam, Matheus, mas, a faculdade teve uma redução, é, durante esse período aí, da pandemia, porque ficou fechada, não está precisando pagar luz, não está precisando pagar, é, conta de água, bem, bem reduzida, e tudo mais, e aí, não podia ter, uma redução, desse salário, desse valor mensal, da faculdade, ou da escola. Bom, existe aí, um projeto, na Assembleia Legislativa, da Bahia, tá? Um projeto de lei, para que haja uma redução, durante o período da pandemia, de 30%, tá? De 30% do valor, daquela escola, do valor mensal, daquela faculdade. Mas, gente, é um projeto de lei, tá? Até agora, esse projeto não foi, aí, sancionado, não virou, efetivamente, uma lei. Então, o que temos até hoje, é que, as instituições de ensino, tá? Estão respaldadas, numa portaria do MEC, do Ministério da Educação, portaria essa aí, que possibilita, portaria 343, 2020. Possibilita, a oferta do ensino, à distância, tá? Então, se sua faculdade, sua escola, estão, prestando esse serviço, à distância, eventualmente, vocês não, deverão suspender o pagamento, tá? Ah, Matheus, mais, não está sendo ofertado serviço. A escola fechou, a faculdade fechou, mas eles não estão fazendo aí, a sua, as minhas aulas online, não estão recebendo aula online. Nesse caso, gente, entendo que, esse período, não deverá ser cobrado, já que a suspensão, do serviço, ocorreu, tá? Bom, não podemos também deixar de ressaltar que a própria faculdade, ou a escola, poderá aí, ampliar o seu calendário acadêmico, tá? Então, existe a possibilidade também, de uma vez, retornando à normalidade, ou seja, acabando essa quarentena, acabando essa pandemia, a escola, ou a faculdade, poderá, flexibilizar o calendário. Portanto, aí, suprimir as férias, tá? As férias letivas, que teriam, suprimir os feriados, e assim vai. Então, as faculdades, e as escolas, tem a possibilidade, de conseguir, remanejar aquele calendário acadêmico, de forma que, consiga ofertar, durante aquele período letivo, todo, para o consumidor, tá? Então, oriento, não suspender os pagamentos, de escola, e de faculdade, durante esse período. Ah, Matheus, já vi uma pergunta aqui, de, Fábia, Fábia Almeida, e as creches particulares, tem que pagar? Bom, uma boa pergunta, Fábia, uma boa pergunta. Matheus, eu tenho uma creche, que eu coloquei meu filho, mas meu filho só tem, três anos de idade, só tem dois anos de idade, só tem um ano. Portanto, ele não está, não tem como fazer, um ensino à distância, tá? Não tem como, aula virtual, para uma criança, de dois anos de idade, tá gente? Então, o que é que eu sugiro? Eu sugiro, que essa pessoa, entre em contato, com o dono da creche, tá? Com o dono daquela, escola ali, infantil, que não tem como, ofertar, o ensino à distância, e negocie, tá? A melhor, a melhor forma, nesse momento, é negociar. Porque, o que diz a letra da lei, se aquele serviço, não está sendo ofertado, o consumidor, a rigor, não tem a obrigação, de pagar, tá? Mas, se todos fizerem isso, aquela creche também, vai quebrar, tá? Então, digamos que todos os pais, daqueles filhos que estão nas creches, decidam suspender os pagamentos, e aí, eventualmente, aquela creche pode quebrar, e você não tem nem onde matricular o seu filho. Por que eu digo isso? Porque também, existem creches, que a gente tem que ver a realidade, de cada creche, que não tem condições de se manter, tem que pagar professores, tem que pagar funcionários, tá? Então, não demitir o funcionário, durante esse período, e aí, não teria como, arcar, com aquela despesa toda, sozinha. Minha sugestão, então, Fábio Almeida, para você, é conversar, com aquele dono, daquela creche, e pedir um desconto, durante esse período. O diálogo, é a melhor conversa. Olha, gente, eu não, meu filho, não teve, aí, a prestação de serviço, durante esse, período da pandemia, tá? Não pude trazê-lo à creche, então, você poderia me dar um desconto, por exemplo, se a creche aí, tem uma mensalidade de 200 reais, converse aí com o dono, para você pagar, pelo menos, durante um período de manutenção só, seria, por exemplo, 30% disso, ou 20%, enfim, seria um acordo, entre você e a creche, tá? Porque, a rigor, a rigor, Fábio, você não teria a obrigação, de pagar, tá? Já que aquele serviço, não está sendo prestado, mas, vamos ter bom senso também, pague pelo menos, o mínimo, da manutenção daquela creche, tá? Porque aquela creche, tem as suas despesas, para a escola, é uma orientação minha, porque, o que diz a letra da lei, se você não está usufruindo, daquele serviço, não tem a obrigação, de pagar, tá certo? Em contrapartida, a creche, não está prestando serviço, também, não por culpa dela, tá? Então, foi uma determinação aí, tanto do município, como do estado, e aquelas creches, teve que suspender, a sua atividade, tá bom? Então, vamos ter o bom senso, tá? Deve sempre prevalecer, e o bom diálogo. Se não houver possibilidade, aí sim, é recomendação judicial, tá bom? Vamos ver aqui, mais algumas dúvidas, é, comuns, tá? Ah, Matheus, é, quando eu matriculei meu filho na escola, ele tinha aí, é, eu paguei embutido na, naquela, naquela mensalidade, serviços extras, né? Por exemplo, capoeira, karatê, balé, dentre outros serviços extras, que você paga ali, embutido naquela mensalidade escolar, tá? Então, gente, existem serviços, que obviamente, não podem ser prestados, de forma online, tá? Então, a filha, por exemplo, que é matriculada no balé, não tem condições de ir pro balé, e aí, eventualmente, aquela, aquele serviço, esse que você paga para aquela escola, a escola não vai conseguir ofertar online, 100%. Então, qual a sugestão, nesse caso também, é, que você faça, um, um, um acordo com a escola. Olha, gente, paguei aqui, durante o período letivo, é, para meu filho fazer também, capoeira, natação, e, e karatê, aqui na escola, tá? Durante a pandemia, a gente ficou parado, por exemplo, três meses, dois meses, ou três meses sem aula. Eu gostaria de um, de uma redução, tá? Ou então, que seja abatido nas próximas faturas, porque, meu filho, efetivamente, não teve como ter uma aula de natação online, tá? Então, meu filho, não teve como ter uma aula de karatê online. Minha filha, não pôde ir para o balé, fazer o balé online, tá? Então, bom senso, sempre, entendo que a escola, que cobrou, é, durante esse período, tenha que dar um desconto, tá? Para aquele consumidor, que pagou por um serviço, que o seu filho, efetivamente, não usufruiu. Tá certo, gente? Então, no caso daquele serviço extra da escola, que não poderá ser ofertado, por, é, por meio online, por alguma forma remota, deve ter um desconto aí, na mensalidade, tá? Ah, Matheus, mas eu já paguei, como teve uma colega aqui, que falou, que já paguei aqui, Fábio também, foi Fábio mesmo, eu paguei por completo, é, pois não quero que feche. Bom, então, essa pessoa que pagou a escola, já embutida aí, Karate, enfim, os serviços extras, poderá eventualmente pedir um desconto nas próximas faturas, tá? É o que eu recomendo, tá certo, gente? Bom, Claudineia perguntou aqui, e as vans? Boa pergunta, viu, Claudineia, e as vans? Gente, vans, transporte escolar, aquele serviço que você pagou durante a quarentena, gente, é, você não terá a obrigação de pagar, de igual modo, por quê? porque aquele serviço não está sendo prestado, então, por exemplo, transporte escolar, que você paga para o seu filho, é, e a escola todos os dias, então, a pessoa lá, o prestador de serviço, pega o seu filho em casa, leva para a escola, e pegando a escola, devolve em casa, diariamente, tá, obviamente, gente, durante a pandemia, a escola, está fechada, a creche está fechada, então, não tem como, esse profissional, embora seja um profissional liberal, tá, não tem como, esse autônomo, conseguir, prestar esse serviço para você, se não tem como, ele prestar esse serviço para você, gente, você não vai ter a obrigação, de pagar, por um serviço, que você não está usufruindo, tá, outra observação, que eu trago, mais uma vez, volta a comentar, do bom senso, se, por exemplo, aquele funcionário, aquele trabalhador, que você paga, cem reais, de transporte escolar, mensal, tá, para levar seu filho à escola, e devolver, durante esse período, você não conseguiu, pagar, gente, faz um acordo, faz uma redução, durante esse período, mas também, não deixe aquele, trabalhador, desassistido, tá, então, por exemplo, vamos, vamos trazer uma hipótese aqui, de uma pessoa, chamada Mário, que é aquele, transporte escolar, então, conversa com ele, ó, seu Mário, ele se havia ajustado, cem reais por mês, mas, durante esse período, da pandemia, infelizmente, eu não vou ter, como pagar para o senhor, tá, não vou pagar cem reais, para o senhor, como ele já ajustou, mas, sei que o senhor, precisa se manter também, o senhor vive disso, tá, mas, tendo em vista, que o senhor, não está tendo despesa também, de combustível, o senhor, não está precisando sair da sua casa, tudo mais, vamos fazer a redução, vou pagar o senhor, pelo menos, vinte por cento, que seria uma forma aí, de manutenção do contrato, tá, que eu sei, que o senhor, vai precisar aí, é, usufruir, é, pagar suas contas mensais, tá, o senhor tem, as suas afazeres, seus compromissos financeiros, tudo mais, então, não deixar, é, o, o, aquele prestador de serviço, gente, desamparado, cem por cento, tá, então, minha orientação, é, pelo menos, pagar, uma manutenção daquele contrato, o mínimo, que seria razoável, para aquela parte se manter, e você conseguir também, efetivamente, continuar com aquele contrato, vingente, tá certo? Ah, Matheus, não tenho condições de pagar nada, não tenho condições de pagar nada, eu vivo de vendas, então, também, é, assim como ele, eu estou sem receber nada, aí não tem jeito, tá, gente, aí você vai ter que realmente, suspender o pagamento, conversar com ele, tá, ele vai ter que ter um bom senso também, de compreender, e, é, suspender o pagamento, já que não está sendo ofertado, tá, bom, é, querem menos, o empregador que tem sua carga horária reduzida de 50%, tem direito a algum tipo de benefício, vou chegar lá, querem também, a, a, ao empregador, e ao empregado, tá, aquele funcionário, mas adiantando a sua resposta, já disse a medida provisória, tá, que está vigente, e, é, aquele que tiver redução salarial, vai ter o benefício também, é, complementado pelo governo, tá certo? Bom, é, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui o script, academia, dúvida muito frequente também, gente, academia, é, olha aí, um abraço, Izequino, San Viderum, vamos lá, gente, academia, bom, se efetou, efetivamente, eu paguei a academia, aquela academia anual, tá, então, Matheus, paguei a academia para, é, tive um desconto lá, para poder malhar o ano todo, tá, então, paguei o valor anual da academia, os 12 meses, e aí, a minha academia teve que fechar, ficou aí fechada durante, já tem um mês, dois meses fechado, e não sabemos mais, quanto tempo vai ficar fechada, o que que eu devo fazer? Já está paga, o que que eu tenho que fazer? Gente, a orientação jurídica, é no seguinte sentido, quem pagou a academia, quem, é, tem o contrato vigente anual, durante, com aquela academia, obviamente, o serviço não está sendo ofertado, essa pessoa teria direito a devolução, desse dinheiro, tá, então, por exemplo, aí, qual a minha sugestão? Que os donos de academia, sejam flexíveis, tá, nesse momento, e aí, é, se não houver a possibilidade de devolver o dinheiro, do aluno, durante aquele período que ficou fechado a academia, qual a minha sugestão? Que a academia, prorrogue, o prazo de vigência daquele contrato, daquele aluno, tá, então, por exemplo, quem pagou aí, e teve, academia suspensa durante três meses, é bom, é de bom, grado, que aquela academia estenda a sua atividade, para aquele cliente, durante mais três meses, tá, então, por exemplo, Matheus, é, você pagou aqui o período anual da academia, nós tivemos de ficar, três meses, fechado, tá, por, por determinação aí, é, da prefeitura, enfim, bom, gente, já que a academia ficou fechada durante três meses, e eu não tive aquele serviço ofertado, quando voltar na normalidade, quando acabar meu contrato aí, anual, é razoável que a academia devolva mais três meses para mim, que seria aqueles três meses que ficou fechado, tá bom, é, Tânia Vider, academia, e quando o débito for recorrente no cartão, bom, gente, quando for o débito já que for pago no cartão de crédito, terá como, é, já da mesma forma, haver a compensação, tá, então aquele período que a, que aquela empresa, que aquela academia, não, pode disponibilizar, pode ser aí, compensado, ao final daquele ano, da, aquele ano do contrato, tá certo, bom, é, vamos prosseguir aqui, muito comum também, dívidas, de cartão, cartão de crédito, dívidas bancárias, enfim, gente, é, quem tem dívidas, quem tem dívidas de banco, há de se observar que houve aí, uma, determinação, tá, da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, que os maiores bancos, entraram em um consenso, quase os maiores bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Santander, e Itaú, tá, é, eles se reuniram, e chegaram ao entendimento, que deveriam suspender, durante 60 dias, as faturas, daquelas, daqueles financiamentos vigentes, e eventualmente aí, aquelas despesas, com aqueles bancos, tá, bom, observação número 1, essa determinação, é válida para os contratos, que estão, adimplentes, tá, então aqueles contratos, que já, já eram devedores, é, antes da pandemia, não estão, aí, englobados, nessa determinação, da Federação Brasileira dos Bancos, observação número 2, não abrange, cartão de crédito, e não abrange também, cheque especial, tá, então vamos ter bastante atenção, cartão de crédito, cheque especial, é, são, as maiores dívidas bancárias, são os maiores juros, então, muito cuidado, gente, cartão de crédito, deve ser pago, tá, é, sob pena, aí, de você pagar juros, é, absurdos, assim como, o cheque especial, tá bom, e as outras dívidas, como por exemplo, financiamento, de veículo, financiamento de imóvel, e outras dívidas, como empréstimo bancário, gente, é, se estiverem dias, essas dívidas, tá, ou, esses contratos, se estiverem dias, ou se não estiverem, dívidas, pode aí ocorrer, a, a prorrogação, ou seja, o banco, durante 60 dias, suspenderá, essas cobranças, e depois de dois meses, portanto, é, volta à normalidade, tá certo, ok, bom, é, vamos dar uma sequência aqui, gente, passagem aérea, passagem aérea, ah, Matheus, eu comprei uma passagem aérea, iria viajar aí, com a família, nesse mês de abril, tá, então, é, foram canceladas, todas, todas as, as viagens aéreas, tá, e aí, o que que eu faço com o meu dinheiro, paguei aquela passagem, e aí, não pude, usufruir daquele serviço, gente, saiu um MP, 925, um MP 925 2020, que determina que, aquela, aquela empresa aérea, tá, terá um prazo de 12, 12 meses, para devolver, o dinheiro, daquele cliente, tá certo, é, nas situações, comuns, aquela empresa, tinha 7 dias, para fazer aí, a devolução, do dinheiro ao cliente, com essa pandemia, é, essa MP, essa medida provisória, possibilita, que o banco aí, fique, ou, desculpem, a empresa aérea, aí, fique até, um ano, para poder devolver, o dinheiro, aquele cliente, tá, ah, Matheus, se não devolver, após esse prazo, aí, vocês podem, inclusive, ingressar com a ação, é, direito do consumidor, pedindo ressacimento, desse valor, tá, mas, qual a minha sugestão, a minha sugestão, é que haja, vocês, remarquem, essa passagem, tá, tentem utilizar, em outro momento, se você puder viajar, fazer ovo dessa viagem aí, em outra oportunidade, é a minha sugestão, por que, gente, porque, é, efetivamente, se todos, também, pedir a devolução do dinheiro, pode haver, é, realmente, aí, uma quebra, numa companhia aérea, tá, a matéria, mas é impossível quebrar, empresa aérea, não é impossível, não é impossível, que a gente já teve casos, aqui no Brasil, de empresas aéreas, que quebraram, tá, então, sobretudo, nesse caso, que nós estamos, gente, um dos grandes afetados, aí, é, são as empresas aéreas, tá, então, quem tem passagem marcada, quem comprou passagem aérea, é, pediu a devolução, aí, recomendo, que remarque, aquela passagem, para um período, que você possa viajar, ah, Matheus, mas não vou poder viajar, só tinha aquela oportunidade, para viajar, e aí, quero meu dinheiro de volta, bom, se assim for, então, entendo que, deve haver, realmente, a devolução desse dinheiro, tá certo? outras dúvidas aí, comuns, pacotes de viagens, eventos e shows, tá, ah, Matheus, tinha um evento aí, programado, para o mês de abril, ou tinha comprado, aí, uma passagem, um pacote de viagem, para o mês de abril, e aí, o que fazer? Gente, aquelas pessoas, que eventualmente, teriam aí, eventos, shows, também, marcados aí, que foram adquiridos, durante esse período, poderão, é, eventualmente, pedir também, a devolução daquele dinheiro, já que não foi ofertado, tá, o que é que surgiu na prática, que essas pessoas, que adquiriram aí, pacotes, de serviços, tá, é, tente remarcar, tente remarcar, para um período, que você possa usufruir também, por quê? Porque aquela empresa, gente, também não teve culpa, do cancelamento daquele evento, tá, então, seria aí, razoável, que todos, todas essas pessoas, ao invés de pedirem devolução do dinheiro, tentassem usufruir, desse serviço, no momento mais oportuno, tá, a recomendação, vai ser, a reutilização, desse serviço, ou desse pacote, tá bom, é, prosseguindo aqui, gente, troca de produtos, troca de produtos, Matheus, é, comprei um produto, tá, comprei um produto, e, esse produto, chegou na, na minha residência agora, e, chegou com defeito, tá, então, tá, está, por exemplo, o produto está quebrado, ou, fui lá, numa loja, quando estava aberto ainda, o comércio, tá, quando estava aberto o comércio, fiz a aquisição de um determinado produto, e aí, percebi, aí, depois de um mês, que já havia fechado todo o comércio, que esse produto quebrou, apresentou um defeito, tá, como é que eu faço para trocar, se está tudo fechado, gente, é, minha recomendação é a seguinte, durante esse período da pandemia, tá, as pessoas que precisarem efetivar, aí, troca de, de seus produtos, que adquiriram, que eventualmente, aí, detectaram algum defeito, algum vício no produto, é, deverão fazer, assim que voltar à normalidade, tá, mas, como, vocês se assegurarem, de que não perderão o direito, de efetivar essa troca, sugiro, portanto, gente, que vocês comuniquem, a intenção de troca, tá, então, por exemplo, aí, comprei uma geladeira, numa loja física, do shopping tal, determinado shopping, bom, é, a geladeira, bem de, de produto durável, né, e apresentou, aí, um defeito, no prazo, antes dos 90 dias, apresentou esse defeito, mas, se eu esperar voltar à normalidade, vai passar de 90 dias, eu não vou ter direito à troca, o que que eu faço, Matheus? Bom, minha sugestão, notifiquem, aquela empresa, que vocês adquirem esse produto, tá, então, por exemplo, comprei uma geladeira, numa loja X, de determinado shopping, envia um e-mail, para aquela loja, envia um e-mail, dizendo, que o produto, adquirido, conforme uma nota fiscal anexa, apresentou defeito, tá, e esse defeito, aí, é, eventualmente, vou precisar efetivar, a troca desse produto, mas, a sua loja está fechada, como devo proceder, pronto, então, com aquele e-mail, gente, vocês já documentaram, a sua intenção de troca, tá, troca daquele produto, então, não teria como, aí, é, efetivamente, você fazer a troca, naquele momento, porque o comércio está fechado, o shopping está fechado, então, qual a melhor saída, notifica, manda um e-mail, ah, Matheus, enviei um e-mail, mas, não tenho certeza, que aquela empresa recebeu, ou não, nesse e-mail, o que é que eu faço, então, pode mandar, uma carta com a R, um aviso de recebimento, que você vai ter, a data da postagem, e vai conseguir provar, eventualmente, que, solicitou a troca, ainda dentro do período, de 90 dias, tá certo, gente? Bom, para finalizar aqui, a relação de consumo, a relação de consumo, é, tem aquela dúvida, da, da internet, tá? Olha, Matheus, paga o serviço de internet, serviço mensal, e aí, é, eu teria que ter, por exemplo, 100 megabytes, ofertado, tá? E não estou conseguindo ter, nem sequer, 10 megabytes, na minha internet, por quê? Porque, todas as pessoas, estão em suas residências, né, com essa quarentena, então, está havendo, um consumo aí, de internet, sobremaneira, e, as, as internets, não estão conseguindo prestar, aquele serviço, aquelas empresas, que, prestem serviço de internet, não estão conseguindo prestar, o serviço de forma adequada, tá? Bom, o que é que diz a Anatel, em relação a isso? A Anatel, diz que, aquele, serviço de internet, que você contrata, aí, gente, é, aquela empresa, tem que, tem que oferecer, 99 a 95% do que for contratado, tá? E, não, durante o tempo de 99 ou 95%, né, do tempo de disponibilidade, daquele serviço, e tem que ofertar, no mínimo, 40% daquela internet contratada, tá? Entre 40 e 80% aí, é razoável. Ah, Matheus, minha internet, não está ofertando nem 10%, qual a minha sugestão, o que é que vocês podem fazer, gente? Printa a tela, tá? Printa a tela, para você poder aí, questionar, é, futuramente, com aquela prestadora de serviço, por exemplo, existem vários sites aí, que conseguem medir, a velocidade, daquela internet, tá? Então, é, de manhã, você faz aquela medição lá, é, de 100 megawatts, só estão ofertando 10 megawatts, printa a tela, guarda, à tarde, faz uma medida novamente, mede aí, vai ter lá, 10% só, 10 megawatts ofertado, printa, chega a noite, printa novamente, ou seja, durante vários dias, e vários horários diferentes, você printa, faz a prova, de que aquele serviço, não está sendo ofertado, porque pode ser questionado aí, eventualmente, qualquer empresa, tá? Então, por exemplo, a empresa que ficou sem ofertar, conforme a, a determinação, da Anatel, deverá, então, é, devolver isso, para o consumidor, tá? Então, aquele valor que foi pago, deve ser aí, descontado, nas próximas faturas, porque, o serviço não foi, prestado da forma, adequada, tá certo? Bom, com isso aí, a gente, termina as dúvidas, no que diz respeito, às questões aí, do consumidor, tá? Se alguém tiver, alguma dúvida eventual, manda aí, para a gente, para a gente tentar sanar, tá bom? dúvidas, é, em relação também, ao direito de família, gente, com essa pandemia, com essa pandemia aí, houve a determinação, da quarentena, tá? Houve a determinação, de que as pessoas, ficassem em casa, então, isso está tendo também, consequências, no direito de família, tá? Lembra que eu falei para vocês, que, essa pandemia, vai, é, ter consequência, em vários ramos do direito, tá? Então, no direito de família, não vem sendo diferente, muitas pessoas, estão questionando, Matheus, posso deixar de pagar, pensão alimentícia, durante o período, da pandemia, já que eu estou sem poder trabalhar, é, a outra parte, também pergunta, Matheus, o pai, do meu filho aí, pode deixar de pagar a pensão, durante esse período, que ele está sem pagar, já suspendeu o pagamento, enfim, gente, a determinação, que eu digo, é o seguinte, é, para que haja uma suspensão, tá? da obrigação alimentar, é necessário, uma ação adequada, para isso, tá? Seria aí, uma ação de exoneração de alimentos, ou eventualmente, uma ação revisional de alimentos, para poder reduzir o valor, é, daquela prestação alimentar, tá? Então, não recomendo, a ninguém, não recomendo a ninguém, deixar de pagar a pensão, é, pura e simplesmente, sem dar nenhuma satisfação, sem dar nenhuma satisfação, ou sem nem mover, nenhuma ação, para isso, tá? Então, não é recomendável, suspensão de obrigação alimentar, até porque, devemos observar sempre, o melhor interesse, da criança, tá? Então, o melhor interesse da criança, não seria, a suspensão, do pagamento, da obrigação alimentar, ok? O que é que pode se fazer? Ah, Mateus, mas não estou conseguindo pagar a pensão, é, a mãe do meu filho aí, entende a minha situação, e, ela também, sabe que eu não tenho condições agora, de pagar o valor que a gente, é, havia ajustado, o que é que eu recomendo, então, nesses casos, gente, faça um ajuste, faça um ajuste, é, ajustem entre as partes, tá? Qual seria o valor razoável, para se manter, durante aquele período ali, e, é, uma vez, fazendo esse ajuste, é, façam, o façam também, da forma escrita, tá? Por quê? Porque amanhã ou depois, não pode a outra parte, alegar que o valor, não foi pago, completo, e, porque aquela, aquele acerto ali, foi, oralmente, foi de boca, tá? Então, recomendo sempre, que se faça um documento, gente, faça um documento, seria tipo um acordo extrajudicial, tá? Que pode ser levado a juiz aí, pode ser informado ao juiz, no final, dessa quarentena, ou se aquela outra parte, é, pleitear aí a diferença durante esse período, tá? Então, por exemplo, é, o pai pagava aí ao filho o valor de mil reais de pensão, tá? Só que esse pai, é um profissional autônomo, é um profissional liberal, não tem condições de pagar mil reais, conversa com a mãe da criança, e diga, olha, durante esse período aí da pandemia, eu posso pagar a metade, por exemplo, 500 reais, e aí depois voltar à normalidade, ou então dividir aquela parte, aquela parte que eu deixei de pagar, futuramente, se a outra parte aceitar, gente, os dois fazem um documento, tá? Que durante esse período, é, vai pagar título de pensão, valor reduzido, e tal, e tal, e tal, porque, para evitar que a outra parte depois não venha em juízo, e peça uma execução de alimentos, dizendo que a outra parte não honrou o compromisso durante o período, tá? Então, é sempre bom documentar, tá? Aquilo que a gente, é, aquele ajuste que a gente faz aí, é, oralmente, é sempre bom ser reduzido a termo, tá? Ou seja, escrito aí, e assinado por ambos. É, pode haver a possibilidade também de dividir, esse valor dos alimentos que não estão sendo pagos agora? Pode, tá? As partes podem ajustar, dizer, olha, não posso pagar os mil reais agora, vou dar 500 reais, e quando voltar à normalidade, eu continuo pagando os mil reais, mas 100 reais por mês, durante esse período que eu fiquei sem pagar, até que tá o débito. Pode ser feito isso? Pode também, tá gente? O que não pode, é a parte, deixar de pagar, sem dar nenhuma informação, àquele alimentando, ou seja, aquela pessoa que precisa dos alimentos, tá? É, Cate, é, informação importante, estamos atentos, beleza Cate, Cristiane, Vale, bom gente, vamos lá, vamos dar sequência aqui, é, outra informação que eu trago importante pra vocês, durante esse momento da pandemia, não haverá aí, prisão, é, de devidor de alimentos, tá? Então, portanto, aquela parte que, é, está sem pagar os alimentos, tá, sem conseguir pagar, também não entre desespero, tá? Não fique desesperado, porque, é, já houve uma determinação aí, que aqueles presos, é, que estão aí, eventualmente, sem dever, sem, sem pagar os alimentos, devem cumprir, devem cumprir prisão domiciliar, tá? Então, devedor de alimentos aí, durante esse período, é, não vai ser recolhido preso, durante esse período da quarentena, tá gente? Então, é, é bom sempre manter, a prestação alimentar, tá? Porque o melhor interesse da criança, deve sempre prevalecer, tá certo? Bom, é, outras questões aqui, interessantes, gente, é no que diz respeito aí, aos direitos trabalhistas, certo? Então, quem tem carteira assinada aí, quem trabalha, a gente teve, na verdade, o direito do trabalho, está, MP, atrás de MP, medida provisória, é, lançada em um dia, no outro dia, aquela medida provisória cai, e aí, vem um liminar, em relação àquela medida provisória, enfim, a instabilidade, está muito grande, tá? Está muito grande. O que temos de certo até agora? Bom, MP 927, medida provisória 927, possibilitou, que aquele funcionário, é, por exemplo, preste serviço, home office, tá? Ou então, portanto, preste serviço da sua própria casa. O que isso quer dizer? Aquele profissional, aquele profissional, aquele trabalhador aí, preste serviço para aquela empresa, é, com essa MP, poderá prestar serviço da sua casa. Detalhe importante, se o trabalhador, se o funcionário, não tem estrutura, para trabalhar em casa, gente, por exemplo, o empregador, a empresa, determina que ele preste serviço da casa dele, mas, aquela parte, não tem condições de trabalhar em casa, porque, não tem computador, não tem internet, não tem aí, os equipamentos necessários, para prestar aquele serviço, home office, tá? Então, nessas ocasiões, a empresa, deverá arcar, com toda a despesa de estrutura, para aquele funcionário trabalhar, tá? Então, se eu, empregador, se eu, empresa, determino que meu funcionário, trabalhe em casa, eu tenho que dar estrutura, para ele trabalhar, tá? Porque ele não teria nenhuma obrigação, de ter um computador, não teria nenhuma obrigação, de ter uma estrutura, de ter internet, e etc, etc, tá? Então, se aquele trabalhador, for prestar serviço, da sua casa, mas não tem a estrutura adequada, eu, eu, enquanto empresa, vou ter, de ofertar, essa estrutura, para ele, tá? Então, por exemplo, aí, forneça o computador, assina aí, um pacote de internet, para ele trabalhar, na casa dele, enfim, certo, gente? Então, observação importante aí, com essa, MP 927, tá? Que traz a possibilidade aí, do trabalho em casa, tá certo? Essa MP também, trouxe a possibilidade, de o empregador, da empresa, antecipar, as férias daquele funcionário, tá? De a empresa também, fazer banco de horas, ou seja, você vai trabalhar aí, durante esse período, ou vai ficar sem trabalhar, durante esse período, mas depois, você vai repor, tá? E também, trouxe a possibilidade, de antecipar, é, férias, por exemplo, tá? Férias aí, e antecipar, inclusive, feriados, tá? Então, por exemplo, você vai, não, não está trabalhando agora, mas vai precisar que você trabalhe no Natal, vai precisar que você trabalhe no Ano Novo, vai precisar que você trabalhe nas férias, é, feriados, tais, 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 tá? Então, houve aí também, a possibilidade, no intuito de evitar demissões, que o empregador consiga também, usufruir desse serviço, é, posteriormente, fazendo a compensação, tá certo? bom, houve outra medida também, gente, é, um MP, 936, que possibilita aí, a, a redução do salário, tá? Com, contudo, que há também a redução do tempo, já houve um eliminar, derrubando parte dessa MP, tá? Por quê? Porque entende que não deve ter aí, aí, a irredutibilidade salarial, o salário do trabalhador não deve ser reduzido, então, estamos aí, numa instabilidade muito grande, em relação a essa medida provisória, tá certo? O que temos de certo aí, é que você pode, efetivamente, trabalhar, da sua casa, desde que a empresa, forneça aí, é, a possibilidade de você trabalhar, tá? Ah, Matheus, mas eu estou com, é, com Covid-19, tá? Estou com suspeita de Corona, e aí, devo, realmente, continuar trabalhando, gente, se a pessoa está doente, vai ser aquela mesma informação, acerca do atestado médico, tá? A pessoa deve se dirigir ao médico, o médico vai dar um atestado médico, dizendo que aquela pessoa, não pode trabalhar durante, determinado período, certo? E aí, durante esse período, obviamente, você, não vai poder trabalhar, nem home office, nem home office, porque você está com o atestado médico, e aí, vencendo o prato daquele atestado médico, você deve retomar as suas atividades, tá certo? Posso ser demitido aí, durante o atestado médico? Não, tá? Porque enquanto, houver o atestado médico, o seu contrato de trabalho está, suspenso, tá? Então, você não poderá ser demitido, se estiver, de atestado médico, tá certo? Bom, gente, o que tem mais de importante aqui, eu acho que é isso, deu para falar bastante, quanto tempo eu tenho, alguém sabe aí, alguém está, porque eu não marquei a hora, que começou a live, tá? Eu sei que começou, é, bem atrasado aí, uns 30 minutos, de atraso, tá? E não, estou sem noção aqui, de quanto tempo nós temos ainda, dessa live, eu estou com medo de, a live cair, durante a explanação aqui, tá gente? Então, se alguém tiver como me auxiliar aí, eu agradeço. Deixa eu ver aqui, se eu consigo então, responder algumas perguntas de vocês, tá? A explanação que eu tinha preparado para vocês, já terminei, é, Kathleen, muito bom, Matheus, obrigado Kathleen, é, R Brito, obrigado também, gente, obrigado, linda, morena, bolsa, muito obrigado, bom, tem uma pergunta aqui de Nilda, deixa eu ver aqui Nilda, se eu consigo responder, sobre a pergunta que mandei, não recebo o boleto, das lojas de shopping, por ser dependente de minha mãe, pago diretamente, nas lojas, com os serviços parados, como serão pagas as parcelas? Boa pergunta Nilda, Nilda, observe, não é dado ao consumidor, o direito de alegar, que não está recebendo, que não pagou a fatura, porque não recebeu o boleto, tá? Qual a minha sugestão? Tenta entrar em contato com essa loja, tá? Tenta entrar em contato por telefone, que embora as lojas não estejam lá, abertas fisicamente, muitas delas estão trabalhando com home office, tá? Então, tenta mandar um e-mail, tenta ligar, para, para essa loja, tenta pedir o seu boleto, de uma forma virtual, tá? Ou ligando, ou mandando e-mail, ou entrando no site da loja, para, por quê? Porque você pode ser considerada inadimplente, tá? se você não for buscar aí, a tentativa de pagar esse boleto, tá? Então, minha sugestão, é tentar entrar em contato com a loja, certo? Se não houver possibilidade de entrar em contato com a loja, deixa isso registrado, tá? Os e-mails que você mandou, as suas tentativas de contato com a loja, para você não ser cobrado de juros, aí, posterior, tá? Aí você vai conseguir alegar, que tentou o contato com a empresa, não conseguiu o boleto, e aí, não foi motivo, não foi culpa sua, deixar de pagar, aquela fatura, tá? Então, tenta entrar em contato com a loja, daí ele falou aqui, que já tem, quase uma hora, mas eu preciso saber aí, detalhadamente, quanto tempo tem, se cair, gente, a live, é porque já deu uma hora, tá certo? Vamos lá tentar responder mais alguma pergunta, é, a Carol, a empresa Beto Bita, super completa, dando assistência aos clientes, eu amo a empresa, eu também, viu? Beto Bita, empresa que sempre, aí, comprometida com a sociedade, tá? Uma empresa que realmente, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou advogado dessa empresa, e acompanho, o crescimento dessa empresa, desde o início, tá? Realmente conheço, particularmente, as pessoas envolvidas, e a empresa que tem orgulho, de compor o setor jurídico. Beto Bita, sempre aí, com preocupação social, focada aí, também, no bem-estar da natureza, sempre com, com, estrutura aí, voltada, para o bom senso coletivo, né? Três minutos, ele aqui falou que faltam três minutos, gente, se a live cair, foi um prazer imenso, aí, participar dessa live com vocês, fico à disposição, para contatos, tá? Meu Instagram é, Matheus Videro, ou seja, aí, podem, podem buscar aí, é, que a própria, a própria empresa me marcou lá, quando divulgou essa live, tá? Então, podem entrar em contato, Nilda Construtora, é, pronto, obrigada, nada, Nilda, tudo de bom para você, então, gente, se a live cair, eu não sei nem, como é que eu vou tentar gravar isso aqui, mas aí, eu vou deixar, salvo, para vocês assistirem, quem não teve oportunidade aí, vocês avisam, para assistir a live, que a gente tirou muitas dúvidas, interessantes aqui, em relação a direito de família, direito do trabalho, é, direito do consumidor, direito civil, questão de contratos, tudo mais, a gente conseguiu aí, Sam Videro, grande advogada, doutora, Luciana, salve, salve, é, Franci, Franci Maria, Niel, doutora Niel, adorei todas as informações, obrigado doutora, bom, algum aluno meu que está aí na live, se tiver, manda um oi também, Dona Tânia, bravo mestre, muito bem Dona Tânia, a minha mãe, Dona Tânia, obrigado também, pela presença, então gente, é, queria agradecer aí, a Beto Bita, pela oportunidade, de falar aí um pouco, para vocês, tá, é, um abraço aí, em particular, para Roberto, e para Bárbara, pessoas que eu, que eu aguardo, grande admiração, certo, e um abraço também, para a Priscila, que, que intermediou também, essa live, agradeço aí, de coração, gente, acabei de receber, uma informação aqui, que faltam, 25 segundos, 23, 22, live sensacional, obrigado Sam, até a próxima gente, me adicionei, nas redes sociais, havendo alguma dúvida ainda, podem entrar em contato comigo, tá certo, a live está, caindo aqui, e aí, é, faltam 5 segundos, um beijão a todos, tchau, 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 tchau,